Darwin uma vez chegou e disse assim, o registro fóssil é uma das piores evidências contra a minha teoria. Darwin escreveu. Por quê? Porque eu deveria encontrar no registro fóssil milhares e milhares de milhares de formas transicionais. E elas simplesmente não estão lá. O que Darwin falou? Olha, não encontramos ainda porque não estudamos o suficiente o registro fóssil. Estudaremos e encontraremos. Stephen Jay Gould, depois de 150 anos, chega para Darwin e fala, Darwin, a falta de formas transicionais persiste como negócio secreto da paleontologia. Só temos dados nos extremos. As formas transicionais simplesmente não estão lá. A gente nunca achou uma forma transicional. Todas as formas transicionais que eles mostram por aí, ou, por exemplo, entre chimpanzés e humanos, ou é humano ou é chimpanzé. Outro dia eu fui no Museu de História Natural. Sério, não tem o homem primata? Nada. Rodrigo, outro dia eu fui no Museu de História Natural de Washington. Lá nos Estados Unidos. Museu maravilhoso. Entrei lá, gratuito. Nunca vi alguma coisa nos Estados Unidos ser de graça. Vocês já viram? Não. Eu também não. Grátis. Falei, rapaz, entrei, era tudo evolução. Olha aqui, evoluímos. Olha aqui, display de crânio. Olha aqui como os bichos evoluíram. É só, só doutrinação. Doutrinação pura. Então, foi ficando bravo, né? Falei, o que o negócio é esse? Os crânios que eles colocam lá, que dizem que é os pseudos hominídeos, a gente já sabe, no design inteligente, nós já fomos estudar aquilo. Metade é de chimpanzé, metade é de humano. Como a variabilidade é muito grande, eles colocam os mais parecidinhos juntos. Olha, montamos uma série. Mas é humano e chimpanzé. Tipo, você começa com um macaco prego ali, vai chegando. É, vai indo, vai indo. Quando chega um humano, uma criança e... Pega o chimpanzé mais parecido com o homem, encosta no homem. Pega o homem mais parecido com o chimpanzé e começa com ele. Mas a gente já sabe, a gente foi avaliar. Isso aqui é só crânio de humano. Aí eu peguei o meu WhatsApp, peguei meu Insta e falei, gente, olha isso daqui. Tudo fake. Crânio de chimpanzé, crânio de humano. Aí eu fui comprar uma camiseta. Essa é bem legal, vou contar para vocês, vocês vão gostar. Fui comprar uma camiseta de dinossauro que tinha lá no museu. Fui pagar. Quando chegou na hora de pagar, o cara falou assim, queria fazer uma doação aqui para o nosso museu? Falei, não, quero não. Ele falou, nossa, você não gostou do museu? Falei, não, detestei. Falei, como? Detestou esse museu, é maravilhoso? Eu falei, nada, vocês estão doutrinando as crianças aqui, rapaz. Não sei o que, não sei o que, você não gostou, não quer fazer uma doação? Falei, olha, e outra coisa. Doação eu já fiz. Como? Falei, eu comprei essa camiseta. Eu paguei impostos. Isso aqui é financiado pior com dinheiro público. Ele falou um monte de coisa, eu falei, bebê, 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 fui embora. Cara, eles estão doutrinando as nossas crianças. Ô, Rodrigo, Roberto, é fake? É fake, eu sei que é. Não é que porque eu não goste da evolução. Eu fui 40 anos evolucionista. Pô, mas parece que é algo tão simples, assim, de provar. Então me soa canalice isso daí. Como que cientistas tão qualificados não vão pegar um crânio e falar, pô, isso aqui é crânio de humano, isso aqui é crânio de macaco? Montaram a narrativa. Certo. Darwin montou uma narrativa. Certo. Naquele tempo não tinha muita condição para você confirmar ou não a narrativa. O objetivo era um na época, passar da igreja. Positivismo e iluminismo. Iluminismo e positivismo. Tirar a igreja fora. Começaram a anunciar aquilo como mais lei do que a lei da gravidade. Mais lei do que a lei. Ô, Helio Schwarzman escreveu um artigo na Folha, falou, como que pode o Marcos Eberle e o pessoal lá do Mackenzie, duvidar da devolução, é mais lei do que a lei da gravidade. Falei, caramba, eu jogo pedra para cima, eu sei que vai cair na minha cabeça. Nunca joguei um ancestral címico comum, mas caiu o humano, tipo, pois é, né? Como é que pode ser mais lei? A lei da gravidade é evidente o tempo todo, né? Nada mais genuíno do que a lei da gravidade. Então você, você, com o... O que eu estava falando? Esqueci agora. Mas a gente estava falando sobre... Por que que os cientistas é tão básicos? Sabe, porque os cientistas... Ó, primeiro, eles montaram uma história, disseram que aquilo lá era uma lei, é muito bem estabelecido. Darwin acertou em cheio. Tinha como você chegar naquele tempo e falar não? Não tinha. A célula, você não conseguia enxergar. Ó, a célula surgiu lá num pântano, numa sopa ácida. Quando Darwin disse numa poça morna, você olhava a célula no microscópio, parecia uma gelatina. Você fala, não, até que é bem simples, pode ter surgido. As formas transicionais, o Darwin falou assim, não encontramos ainda, mas é porque a gente não bisbilhotou muito o registro fóssil. E ele ganhou tempo. Ele falou assim, ó, nós vamos encontrar no futuro. Enquanto não encontravam, eles criaram toda essa narrativa. E a evolução foi se tornando realmente uma lei. Se tornou uma lei tão forte que ninguém mais contestou. Quando eu entrei na universidade, eu aprendi do meu professor que era uma lei, estava cheia de evidências. O que aconteceu com o meu professor? A mesma coisa, quando ele entrou também, ele aprendeu do seu professor, que era uma lei cheia de evidências. Mas ninguém nunca perguntou quais seriam essas evidências. Então, foi formada uma legião de professores que foram doutrinados numa teoria sem evidências, mas como não tinha como contestar. E aquilo foi sendo passado de geração em geração. Você entrava na universidade, você entrava na cadeira, o professor falava assim, agora vamos aprender sobre a evolução. Estamos atolados, afogados, cercados, abarrotados de evidências de que a evolução aconteceu. O registro fóssil está cheio de formas transicionais. Os experimentos de Stanley Miller provaram que a gente evoluiu naquela sopa ácida escaldante venenosa. E o cosmos foi formado pelo Big Bang em 13,8, mais ou menos 0,2 bilhões de anos. Quem que duvidaria? E foram se formando gerações. Até que em 1993, um grupo de malucos beleza, emparraram Dunes na Califórnia, um movimento histórico, se reúne, são 47 cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Não eram discípulos, pastor do Edir Macedo, nem do Hernandes Dias Lopes, nem do Papa, emissários do Papa, nada. Eram cientistas. Falaram, gente, não dá mais para segurar. Estamos aqui há 150 anos tentando achar evidências para a evolução. Até hoje a gente não encontrou. E cada vez está pior o negócio. Aí o cara levantou, nossa, pior, cada vez mais a gente encontra evidências de design inteligente. Pô, e outro dia saiu um artigo na Science dizendo que o DNA é um computador quântico. Computador quântico. E o cara acabou de escrever na conclusão, Deus criou o computador quântico perfeito. E a Science não recusou o paper. Até agora não retratou, não tirou fora. Porque está forte demais. Então eles falaram, olha, as evidências todas indicam que foi um ser extremamente inteligente que fez. Vamos anunciar para o mundo? Vamos. Começaram a anunciar. O que aconteceu? A academia inteira caiu em cima. Herege. Fundamentalista. Pseudocientista. Mas nada na ciência é melhor que um dado após o outro. E uma evidência após outra evidência. 1993 tinha 45. Hoje a gente tem milhares e milhares e milhares de cientistas ao redor do mundo. No Brasil, mais de 3 mil membros. A gente vai fazer um congresso com 800 participantes. Nós temos mais de 80 palestrantes oficiais, biólogos. A maioria dos nossos membros são biólogos. Eu apareço muito porque o pessoal fica achando que design inteligente é uma teoria do Marcos Eberlin, aquele herege que defende. Não, são um monte de gente. Eu vou nos Estados Unidos, eles fazem congressos imensos. Eu fui no Canadá, nos Estados Unidos. E a gente, na Europa, teve congresso de design inteligente na Itália, na Espanha. Como que faz o cara virar membro do... É só entrar na nossa página, www.tdibrasil.com. E provar que você tem uma formação acadêmica. Se você for formado em alguma área da ciência, da teologia e da filosofia, a gente aceita também. Não pode ser qualquer orelha. Não pode ser qualquer orelha. É porque eu fico perguntando. A gente estava conversando aqui antes de começar. Eu acredito muito em Deus. Sim. E ninguém consegue provar que Deus existe, assim, cegamente. Que é a prova que Deus existe. Mas também ninguém consegue provar que Deus não existe. Porque você vai chegando num ponto ali e não tem como mais. Ali o ser humano ainda não conseguiu avançar daquele ponto, né? Só que esses argumentos, assim, eu fico me questionando. Pô, igual citamos aqui o biólogo Henrique. Por que que o biólogo Henrique não pega um crânio desse daí que é de chimpanzé e estuda a estrutura do crânio e fala aqui, ó, isso que é de chimpanzé. Não é melhor falar do que defender que é de um primata? Não estamos todos na defesa da verdade? Tem alguém sendo canalha nessa história. Essa é a verdade. Você concorda com isso? Concordo. Eu concordo. Tem alguém sendo canalha. Eu concordo. É? Uhum. Olha, tem muitos... Tem muitos... Não, não vou falar. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Rodrigo. Rodrigo. Te adoro. Rodrigo. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem que é melhor? Político ou cientista? Cientista. 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 Por quê? Porque ele, pelo menos, trabalha em busca da verdade. Quem disse? Ah, os atos deles é normal. É o número político. Os atos deles é normal, sim, mano. Eu sou cientista. Trabalho com cientistas. Tem ótimos cientistas, tem péssimos cientistas. Não tá falando que você busca um resultado, mas o seu trabalho é encontrar uma verdade. Não, veja bem. Não, é verdade. Tem ótimos cientistas, tem ótimos políticos também. Tem péssimos. Não, somos todos humanos. Somos todos humanos. E como humanos, somos sujeitos às mesmas paixões. Concordo? 100%. Então, não tem como você falar que um cientista é melhor que um político. Não tem. Nós somos todos iguais. O que é melhor? Advogado ou médico? Médico, médico. Ah, vou. O que é isso? Tem ótimos médicos e péssimos advogados e vice-versa. Eu pego pela média, né? Quem que é melhor? Não é a profissão. Eu prefiro cair na mão, por exemplo, de um médico, que não é bom do que cair na mão de um advogado. Mas se você cai um médico, tem médico que quer tirar a sua... Quer fazer uma operação para brincar. Não pode. Não há como você definir pela profissão caráter, intenções, motivações. Somos todos iguais. Como temos péssimos cientistas e péssimos políticos. Temos também ótimos cientistas e ótimos políticos. O que aconteceu com a ciência? A ciência fechou um pacto com o naturalismo, com o evolucionismo. E está sendo extremamente difícil para ela admitir que ela fechou um pacto falido, furado. Então, o cientista gosta de admitir que errou? Vai, me diga. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta, mas cientista é o bicho mais orgulhoso que tem na Terra. Eu vivo com cientista. Vocês falaram que é político? O cientista é o bicho mais orgulhoso que tem na Terra. Olha, o professor, o doutor, falou que é X. Já pensou que ele vai chegar assim e falar assim, gente, nós erramos? E o Rodrigo Silva, pastor, que estava certo. Pensando na vergonha que seria isso. Então, é essa situação que a gente vive hoje, Rodrigo. A gente, Roberto, nós temos uma ciência que jogou todas as suas cartas na evolução. Anunciou ao mundo que tinha descoberto uma lei, mais lei do que a lei da gravidade. Que os teólogos que criam em Deus eram todos equivocados, fanáticos, estavam enganando o povo e que eles tinham conhecimento. Olha, nós sabemos como o universo foi formado há 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,2. A sopa ácida escaldante, você é uma meba, evoluiu, você é parente de chimpanzé. Vamos falar da cidade do parentesco com chimpanzé. Cara, que absurdo é esse? Não temos nada a ver com os chimpanzés. Zero, zero de parecência com os chimpanzés. E eles ficam dizendo que a gente é 99% semelhante. Isso é uma mentira. Agora, por que eles sustentam essas mentiras? Porque senão eles vão ter que admitir que erraram o feio e perderam para os pastores. É tudo uma questão de ego, então. Claro. Você tem alguma dúvida?